Hoje sou graduado. Já consigo ver a situação da educação das pessoas surdas em Moçambique a melhorar, porque vou dar o meu contributo. Penso que, talvez, no futuro, as pessoas que estão aqui na faculdade, durante quatro anos, a estudar a língua de sinais, serão depois enquadradas para multiplicar. Inocêncio Zandamela é surdo desde os 16 anos de idade. Fez mestrado em psicologia educacional no College of St. Ross, nos Estados Unidos da América. De volta à pátria, trabalha com educação e psicologia na Universidade Eduardo Mondlein. Eu quero promover a educação em Moçambique e tenho algumas ideias comigo, como talvez um enquadramento das pessoas surdas para formar os professores, porque não há professores capacitados. Por outro lado, Celso é surdo de nascença. Não estudou em nenhuma universidade, mas é formado em língua de sinais. Ele luta pelo acesso à educação para surdos há 19 anos, juntamente com outros surdos. Hoje é docente de língua de sinais na UEM e a sua luta continua. Há problemas sérios de educação na Escola Especial Número 1 e na Escola Comunitária da ADEMO. Eles devem começar a ensinar língua de sinais primeiro. Com a batalha que travam, os dois querem diminuir a marginalização dos surdos, mas reconhecem que precisam de ajuda para vencerem. O governo moçambicano diz promover a educação como um direito humano e um instrumento eficaz para a firmação e integração do indivíduo na vida social, econômica e política do país. O governo moçambicano diz promover a educação como um direito humano e 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 um direito humano.